Porra, Léo, dizem que eu sou o irmão mais novo do Fredela Nunca ouviram, nega, pula fora do badalo Deve tá dropado de boa noite, cinderela Logo eu, Zeus, estudo ladrão de raio E Jackson, stop with me Muitos contestam o fato de eu ser MC Trasta, LL, Fuego, Babilônia Mestre, São Rocagui, só prendejo em cerimônia H-memo, brabo, Zé Paul, vim, ficou meio brabo Sou atriadido, diz pra mim, não foi bem pago Que que tá faltando no teu prato, vacilão Não te achata no contrato, não é ser rato de porão Maturidade na cara, pô cara, prepara que os caras tá crime Toma da cena, sou lista aqui em breza, não vai pra do gamer Psicopata assassino vendendo ideias pra pôr na vitrine Chama no drama, menino divino no drag e o reggae Já faz um tempo que eu perdi toda a certeza Ela pediu um beijo, eu cedi a gentileza Isso gerou mais gentileza Axioma de um profeta que não tá mais na represa Já me senti acorrentado em correnteza Arregacei as mangas e botei as cartas na mesa Levando a vida com leveza Porque a vida é bela, mas nem tudo é uma beleza Tem quem é correto politicamente Enquanto eu fumo um que modifica a mente Tem quem é desonesto e crucifica os ente Quem purifica os crente e não codifica a gente Hey, Joe, minha vida é um woodstock Já liquidei ou vende até da minha ponta de estoque Não vou pagar que eu tô portando bloc Se eu te chutar com meu ebook, cê sai que reboque Quero dar facadas em quem só dá mancada Chora no cifo e não quer dizer que é lambada Não vale ser um bamba falando de bambata Cê é só na gravação que tu é melhor que os de gravata Eu bato de frente com quem apenas fala pelas costas Se eu cobrar, eu descubro de show que te gasto do jeito que o diabo gosta A vida é um jogo e lentamente, Deus já fez as apostas Cê vai dobrar o correr sabendo que ele já sabe a resposta Sabendo que ele já sabe a resposta, eu mesmo respondo Funda-se os ídolos, eu vou ser litino, vem dar palpite no canto compondo Será assim que o rap deveria estar? Leite com pera pagando de gangsta Pede pra mãe e pro papai gastar E nem vocês pagando a favela vai respeitar Será assim que o rap deveria estar? Leite com pera pagando de gangsta Pede pra mãe e pro papai gastar E nem vocês pagando a favela vai respeitar Rá, rei Joe, não consegui ser engraçado Meu rap é pesado, pouca ideia pros rico Enquanto você brinca, pobre é assassinado No Senado mais safado que na rua tá larico Mesmo pra morrer tem que provar que é inocente Mas com dinheiro se compra até o presidente Diabo é residente, nas baladas top E pra um photoshop, mata o hip hop O teu rap é pop, fama sem conceito Se clope, manda o bop No morro faz efeito Aqui sobra imposto, no hospital falta leito Paga o judiciário, salva mais um eleito Robocop, quebrada, soldado do prefeito Racismo que enquadra, melanina faz suspeito Nutella reclamando que no rap nem aceito Se os pais matam meu povo com a arma do preconceito Tanto faz, morre mais uma Marielle A mídia se comove, depende da cor da pele Na maternidade outra mãe vai penar Economiza cesárea, danada se assassinar Ninguém vai assinar, sistema catapulta Vida não vale nada, onde a máfia mete a multa Cês querem stand-up pra playboy dar risada Sou porta-voz favela onde a vida não é piada Querido Jesus, desculpe te escrever esta carta E atrapalhar o seu sono eterno Mas é que aqui embaixo a galera já está farta Olhando pro céu se perguntando se esse não é o inferno Você que dividiu o pão, perdoou ladrão Andou com excluídos, prostitutas e outros perseguidos Se voltasse a ser de novo crucificado Acusado de comunista e defensor de bandidos Cuidado, se for voltar melhor armado Que a relação continua premiada e tem Judas pra todo lado O poder ainda está na mão dos fariseus E melhor que ser filho de Deus é ser filho de deputado É complicado, pois quem senta na cadeira do Senado Costuma desconhecer a cadeira de réu E tem até um ditado que por mim foi inventado Falta vaga na cela, sobra vaga no céu É cruel, estão usando seu nome pra fazer fortuna E quem não tiver pra pagar será julgado na tribuna Confesso, andar sobre água foi um milagre tanto Mas andar de trem a seis da tarde também é um milagre santo Você multiplicou os peixes pra uma multidão inteira Mas o povo tá subtraindo os peixes na carteira É muita apagação de mico, nem nota do mico eu tenho pra gastar E tá cheio de amigo da onça com nota da onça e não quer emprestar Você curou tantos enfermos, Jesus Mas hoje em dia se alguém fica enfermo não acha remédio nem lá no SUS Andam dizendo que cê vai voltar Mas quer saber, se eu fosse você evitaria outra cruz Jesus, desculpe te escrever esta carta Mas diz que eu parta, peço que olhe por nós O Brasil tá tão atroz que não dá nem pra conversar E que apostar que só de citar seu nome uns pela vão me xingar Música 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 Tchau.